A Rússia e a Rússia Uma relação estável entre a União Europeia e a Rússia é essencial para a paz do mundo. Temos de saber responder às incertezas e às tensões do mundo atual. Vocês aqui têm um problema com as ratazanas. Oh, nem me diga nada. O Convento de Máfora tem esse problema. O que nós precisávamos era de um flautista de Amelin. Bom, eu não sou de Amelin, mas tenho uma flauta. Não. Dada, eu trato dessas ratazanas. Eu sou um especialista em das ratizações. Oh, a Chechnya foi uma limpeza. Pois, esses talhos no sangue, não é? É uma coisa que já vem do Stalino. Dada, já viu a minha flauta? Vamos por estas ratazanas todas a cantar. Dados, meu flautista, dá-lhes! Aaaaaaah! Porão! O que é que tu estavas aí a fazer do meio das ratazanas? Ah, e então? Ele já está habituado às ratazanas. Até deve gostar. Olha a cimeira das lajes. Ao lado do embuste, do beler e do ageniar. Armado, recebi o teu SMS. Já cá estou. Está tudo a correr bem? O Vladimir Pudim acabou de encenarar milhares de ratazanas. Vês, Luís Armado? Esta cimeira pode não ter servido para grande coisa, mas pelo menos acabou-se a rataria aqui no convento. O que é bom para o turismo. Vou já ligar ao meu secretário de Estado para pôr aqui uma placa a dizer Rats Free. Achas que Mafra ficava bem com dois L's? Tipo Algarve. Vai-te embora! Vai-te embora! Vai-te embora! Vai-te embora! Vai-te embora! Vai-te embora! Vá! Eu sim, não consigo falar! Hum? Eu sim, vão-me embora! Mas isto é o que nós estamos a dizer, seu filha da p***! O que é isto? Peraí! Insultos agora? Hum? Não percebo nada de bola, eu? Hum? Estes claros precisam de ajuda! Estamos a ser perseguidos pela polícia! Então legalizem-se! Hum? Vão ao serviço de estrangeiros! Ilegalizem-se! Hum? Hum? Não diga isso! O SEF não tem nada a ver com isso! O que eles têm de fazer é pedir um estatuto de utilidade qualquer! Convocar uma assembleia! É, mas eles já vão lá fazer isso! Hum? Eles mal sabem escrever! E eu sei do que falo! Vai-te embora! Vai-te embora! Ah, pois vou! Hum? Ah, pois vou! Hã? Ah! Hã? Oh, Filó! Sabes o que é que caía bem agora? Um caliçozinho de porto e um biscoito! Eu vou já buscar, filho! Oh, Filó! Quando é que tiras o vestido de noiva, meu chuchu? Ai, deixa-me estar mais uns dias! Eu pareço que nem acredito! Ai, ai, Bobi Tareco. Que inesperada tranquilidade. Epá, vocês tenham calma porque nós temos de estar tranquilos. Mas o que é isto, opão? Vocês não jogam nada. Joguem à bola. Calma, calma. Nós no Sporting somos diferentes. Diferentes é o c... Eu não quero ser diferente por nunca ganhar nada. Joga à bola. Joga à bola. Joga à bola. Joga à bola. Hum, está delicioso, minha querida. Penso eu de que... Mãe, sabes o que me apetecia ouvir? A nona de Beethoven, a que tem um hino de alegria. Boa. É uma música muito adequada para a exaltação em que vivo outra vez. Tenho uma família no dragão e outra em casa. E agora vou ler calmamente o meu Sérgio. Reler o príncipe com orelhas. De burro. Eu vou-me mais embora. Demite-me. Que eu até não percebo nada de bola. Estou a rejeitar que eu percebo que eu vou-me mais embora. Opa, olha lá. O que é isto lá fora? É uma vaga de fundo? De certa maneira. Até eu fico. Eu vou-me só arrumar os papéis. Eu nunca lhe disse-me embora. Oh, Paulo Vento. O relevado novo é que não vai haver motivo de queixa. Não há queixa, Sérgio. Os relevados em condições é que estão a dar cabo do nosso futebol. Estraguem o relevado. No relevado todo podre do nosso estádio é que jogávamos bem a bola. Viemos devolver o sapatinho da noiva que deixou na quinta. Minha Cinderela, chegou o sapatinho. Ai, que bom. Ai, que bom. Oh, bimbinho. Tu sabes o que me apetecia este fim de semana, sabes? Podemos ir ao cinema. Estrearam aí uns filmes tão bons agora. Cinema? Estavas a falar comigo? Filmes este fim de semana nunca. Estava aqui tão bem e tu és com essa conversa. Eu detesto filmes. Oh, muerto, desculpa. Eu só disse isso no calor da... No calor da quê? No calor da quê? No calor da felicidade. Da emoção de nos termos casado outra vez, carago. De sermos uma família. Ah, bom. Está bem. Penso eu de quê? Bobby, tareco. Traga-me outro cálice de porto. Bom, peço desculpa aos meus amigos do Belenenses, mas vamos seguir para a nona vitória seguida. A vida, afinal, vale a pena ser vivida com calma. Tchau, 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 tchau.